Tchá 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 Tá com vontade de me dar Quando eu te bordo, eu te bordo Picar reclamando Uh, 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 uh Então então vem mamando Uh, uh, uh Então então vem mamando Pra quando eu te botar Meu pai entrar escorrecando Uh, 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 então vem mamando Uh, 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 então vem mamando Tu conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Ajoelhou, novinha, vai ter que mamar Tu conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Ajoelhou lá vem, vai ter que mamar Tá com vontade de me dar, quando eu te boto, eu te boto, fica reclamando Uh, 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 então vem mamando Uh, 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 então vem mamando Pra quando eu te botar, meu pai, entrar escorregando Uh, 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 então vem mamando Uh, 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 então vem mamando Tu conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Ajoelhou novinha, vai ter que mamar Tu conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Ajoelhou novinha, vai ter que mamar